Coleção Fonte Viva Livro Caminho, Verdade e Vida Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel Item 133 Hegemonia de Jesus Disse-lhe Jesus Em verdade, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. João, capítulo 8, versículo 58 É impossível localizar o Cristo na história à maneira de qualquer personalidade humana. A divina revelação de que foi emissário excelso e o harmonioso conjunto de seus exemplos e ensinos falam mais alto que a mensagem instável dos mais elevados filósofos que visitaram o mundo. Antes de Abraão, ou precedendo os grandes vultos da sabedoria e do amor na história mundial, o Cristo já era o luminoso centro das realizações humanas. De sua misericórdia, partiram os missionários da luz, que lançados ao movimento da evolução terrestre, cumpriram, mais ou menos bem, a tarefa redentora que biscompetia entre as criaturas antecedendo as eternas edificações do Evangelho. A localização histórica de Jesus recorda a presença pessoal do Senhor da vinha. O enviado de Deus, o tutor amoroso e sábio, veio abrir caminhos novos e estabelecer a luta salvadora para que os homens reconheçam a condição de eternidade que lhes é própria. Os filósofos e amigos ilustres da humanidade falaram às criaturas, revelando em si uma luz refratada, como a do satélite que ilumina as noites terrenas. Os apelos desses embaixadores dignos e esclarecidos são formosos e edificantes. Todavia, nunca se furtam à mescla de sombras. A vinda do Cristo, porém, é diversa. Em sua presença divina, temos a fonte da verdade positiva, o sol que resplandece. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto